Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez, estamos aqui mais uma semana com o nosso Panorama Econômico, nosso podcast semanal sobre o mercado de pagamentos. Eu sou o Bernardo Piquet, diretor do Instituto Propag, e mais uma vez estou com o meu parceiro e amigo, Carlos Ragazzo. Tudo bem, Ragazzo? Como é que você está? Tudo bom. Salve, salve, Bernardo. 36ª semana. Uma longa jornada. Ih, que a gente está só falando disso ainda. Tem muito assunto para compartilhar, muita conversa e papo para a gente bater por aqui. E hoje a gente vai conversar sobre criptocards. Esse ano especialmente foi um ano especial para a turma que gosta e que acompanha o assunto de criptomoedas, com a Visa Mastercard entrando no circuito, lançando cartões que aceitam em converte cripto para poder aproximar mais quem tem valores guardados em criptomoedas, da rotina do consumo do dia a dia. Então, de fato, é uma fase nova na história de criptomoedas no mundo inteiro, dado que a gente está falando das duas principais bandeiras de cartões e meios de pagamentos do mundo, com aceitação global e uma ampla capacidade de distribuição. A gente vai aproveitar hoje para poder conversar um pouco mais sobre esse assunto, entender um pouco mais o que significa esse movimento e potencialmente os impactos disso. E naturalmente, para isso, eu conto com a didática sempre presente do Carlos Ragazzo para poder compartilhar um pouco a compreensão dele sobre o assunto. Ragazzo, vamos conversar pelo começo, por mais redundante que seja a frase, entender um pouco o que você entende que são os criptocards. Bom, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é o cripto do criptocard. A gente está falando literalmente das moedas, moedas digitais, moedas privadas digitais, as criptomoedas, elas não são derivadas de emissões formais de um governo, elas são decorrentes de processos. O pessoal que trabalha com tecnologia chama de mineração, e que tem, do outro lado, além desse processo de mineração, ela tem um sistema de registro, que as pessoas chamam de blockchain, é como se fosse um registro online. Como você tem, por exemplo, para ações, fica lá registrado, como você tem para, por exemplo, debêntures, Cetip, você tem sistemas de registro disso que garantem a propriedade. E também garantem as transações, o registro dessas transações. Dado que ele é algo que é descentralizado, e você tem uma certa criptografia para registrar as transações, daí vem a ideia de cripto, de criptocard. É a ideia de você tentar utilizar essas moedas privadas por meio de cartões de pagamento. Essa é essencialmente essa dinâmica. E aí é interessante ver, porque desses últimos tempos, a gente começou a ver uma certa onipresença de criptomoedas. Foi uma discussão que vem crescendo muito nesse ano, teve uma valorização bem significativa, ou talvez tenha se protegido melhor contra a desvalorização. e a partir disso você consegue entender as vantagens que criptomoedas apresentam. A mais famosa de todas é o Bitcoin, tem várias. A gente utiliza o Bitcoin quase como se fosse um exemplo, mas também um sinônimo de criptomoedas. Mas na verdade ele é um tipo só de criptomoedas, existem várias. E eles têm uma proposta de valor um pouco diferente do que é a moeda privada e o que está sendo construído do que as moedas digitais oficiais que estão sendo construídas em outros projetos mundo afora. Porque ela permite um anonimato e ela tem uma dinâmica de segurança e de liquidação rápida nas transações. Então tem essa proposta de valor. Isso está fazendo com que os consumidores queiram utilizar ela não só como um ativo que vai valorizando ao longo do tempo, mas também como moeda, para poder fazer transação, para poder comprar e vender algumas coisas. Daí vem essa ideia de criptocard. Ótimo. Então acho que é super importante aterrissar a conversa aqui para o turmo entender. Acho que o grande movimento que se tem é exatamente conectar essa reserva em ativo de cripto a um canal de distribuição que conecta isso com a rotina, o dia a dia das pessoas, através de um cartão. Então você passaria a poder ir em uma loja, por exemplo, comprar um pão, comprar coisas mais banais e simples do dia a dia, através de um cartão que converte a sua cripto, seja ela qual for, e lembrando que a gente está falando de Bitcoin, como um exemplo de uma criptomoeda, existem vários outros, para uma moeda como real, dólar, euro ou similares, e aí sim você conseguiria fazer aquisição de um bem ou de um serviço no dia a dia, na sua rotina. De fato, isso é um evento bastante relevante que certamente contribuiu na valorização da própria moeda recentemente. Acho que é um ponto que tem que ser levado em consideração. E aí, esse progresso que a gente encontrou recentemente, ele teve iniciativa fora do Brasil. O primeiro passo foi dado lá fora. Então eu queria pegar um pouco com você a sua percepção de qual é o avanço do lançamento desses criptocards no mercado internacional. Eu estou vendo, sim, chegar no cenário internacional esse movimento dos criptocards com bastante força. Então a gente viu logo no início do ano, em fevereiro de 2020, a Visa oferecer um membership para uma empresa de criptomoedas pela primeira vez. A Coinbase entrou no mercado. Então quando você começa a ver, na verdade, primeiro que são várias criptomoedas que vão estar disponíveis no cartão, não é só o Bitcoin, que é um dos principais pontos que a gente tem que chamar com relação a isso. E ela vai resolver um problema que é muito... É o verdadeiro problema de transição da criptomoeda para o arranjo de pagamento. Porque ele nunca foi líquido. Você precisava efetivamente liquidar o seu investimento em Bitcoin, criptomoeda, de uma maneira geral, para você aí, sim, jogar ele dentro de um arranjo para você poder fazer o pagamento. O que vai viabilizar esse movimento da Visa, da Mastercard, das principais bandeiras, está indo em uma direção de você cortar essa parte intermediária. Você já consegue fazer e trazer liquidez para a criptomoeda. Isso é muito importante. E não ficou só com a Visa. Como eu falei, a Mastercard entrou nisso também, foi logo na sequência, mais ou menos em julho também desse ano, criando essa rede e tornando viável esse sistema de pagamentos via Bitcoin, via criptomoeda. E o que é interessante com relação a isso é que isso também está começando a ser aceito pelo mercado, porque você começa a ver até movimentos de cashback. Tem gente recebendo de volta Bitcoin para cada compra feita na loja. E isso não está só na Europa. Você vê isso na Europa, mas também tem um pequeno movimento acontecendo no Brasil. Só que antes de falar no Brasil, é importante dizer que isso também está acontecendo na América Latina como um todo. E tem uma parceria da Dash com uma exchange de criptomoeda mexicana Taurus para lançar o primeiro cartão de débito cripto Visa, pela bandeira Visa, na América Latina. Em tese, é muito restrito ainda, porque ainda só está disponível para os clientes da Taurus no México. E ele funciona em várias lojas no México. Tem essa possibilidade de você fazer essa conversão dos fundos de cripto em pesos pelo próprio aplicativo móvel da Taurus. e ele viabiliza transações online. Então, você começa a ver esse movimento começar a pegar a velocidade e todo mundo está dizendo que o Covid acelerou esse lançamento e essa velocidade. Justamente, tem um certo ponto de conversão e de reflexão de como é que essas necessidades de pagamento sem contato gerou também esse outro lado da utilização da criptomoeda. Eu, particularmente, acho que isso já era uma tendência que estava começando a crescer e ele simplesmente precisava de um movimento, de um canal de distribuição para dar vazão para que o Bitcoin não virasse só o Bitcoin, a criptomoeda, não virasse só uma reserva de valor, mas também um ativo que pudesse ser líquido. Acho que tem, de fato, uma complementariedade de interesse muito visível. Acho que de uma rede de distribuição, como é o caso das próprias bandeiras, no mercado de pagamento que está em ebulição, em bastante transformação, a gente tem falado aqui de arranjos públicos, os bancos centrais estão lançando, foi o caso da Índia, Tailândia, aqui no Brasil, o que naturalmente mexe no status quo do papel, da bandeira, de uma maneira geral. Ele tem uma redistribuição, uma capitalidade super forte. E, por outro lado, você tem toda a estrutura de criptomoedas com valores consideráveis presos lá que precisam, idealmente, encontrar um caminho de distribuição. Acho que tem uma fusão potencial superinteressante. Naturalmente, a gente não está fazendo nenhum tipo de avaliação sobre a perspectiva regulatória, enfim, qualquer efeito dessa natureza. Estamos só avaliando sinergias, de certa forma, até bastante superficial, mas que devem ser naturalmente consideradas. Pegando um pouco do gancho desse assunto, a gente perguntar quais são as vantagens. A gente já conversou um pouco sobre a perspectiva de quem empreende a cripto e das próprias bandeiras, mas também quais são as preocupações. Eu acho que isso é importante de serem endereçadas também. Acho que como vantagem, e aí é uma vantagem da moeda em si, é justamente uma diversificação de risco. É quase como você colocar uma moeda em dólar, você botar uma parte do seu dinheiro em dólar, botar uma parte do seu dinheiro em euro, você bota uma parte do seu dinheiro em cripto, e você garante não só aquela reserva de valor, mas também liquidez para poder utilizar. Então, tem muita gente vendo a criptomoeda como uma forma de diversificação de risco. Agora, relacionado ao ponto que a gente está discutindo mais, que é a distribuição, essa montagem dessa rede de distribuição, o que eu tenho visto é que as pessoas dizem que você teria uma redução muito grande de taxas envolvidas, normalmente do que seriam as taxas das bandeiras. Não só as bancárias e as bandeiras, mas de uma maneira geral a transação seria mais simples. Tenho dúvidas em relação a isso, acho que ainda haver um pouco, sobretudo em transações que são de caráter internacional. Mas tem um lado também que é toda essa facilidade de você realizar pagamentos em cripto, porque ele também já funciona dentro de uma dinâmica do smartphone. A gente está começando aí para esses pagamentos online, ele também tem essa mesma facilidade. Eu não vejo nada de muito diferente em relação aos pagamentos digitais de uma forma geral, mas ele está dentro dessa dinâmica. E você tendo aplicativos que fazem a conversão no momento, você elimina a dificuldade e a complexidade que a criptomoeda teria. O que é interessante também chamar a atenção é que você tem lá todo esse lado de anonimato e segurança. Então, as pessoas falam muito que criptomoedas, de uma maneira geral, seriam mais seguras. A vírgula desse argumento, que as pessoas chamam o Bitcoin, a criptomoeda de in-hackable, impossível de você falsificar, impossível de você fraudar, é que você tem alguns graus de pontos de preocupação relacionados às exchanges provedoras dos cartões. porque você tem ataques específicos relacionados de hack desde 2011, sendo reportados para esses exchanges. E as perdas não são tão ínfimas assim. Mas embora a gente tenha que dizer no final das contas, é que sim, é um negócio bem seguro. Tem esse risco, mas ele é relativamente seguro sim. O que pode acontecer também como preocupação? Você tem todo um sistema, e aqui talvez a gente olhando para o Open Banking mais para frente, criptomoedas não necessariamente afetam o seu sistema de score de crédito. Eles não estão mapeados para isso. Não acho que isso vai ser particularmente difícil de você ter no final das contas, mas como você pode fazer todas essas transações independentemente de uma instituição bancária, até porque você pode utilizar uma carteira digital, você pode fazer o aporte de dinheiro via boleto, você pode não ter visibilidade para que você possa trazer isso para agências de relatório de crédito. Não acho que isso é particularmente uma coisa muito complicada, mas eventualmente pode ser algo a se levar em consideração como preocupação. E você tem casos enormes lá fora envolvendo discussões regulatórias, como por exemplo teve da Wirecard na Inglaterra, no Reino Unido, que tinha emissões de criptocard, que acabaram sendo encerrados, pelo menos suspensos durante um tempo, por conta de discussões envolvendo fraude. Então você tem ainda um cenário regulatório incompleto com relação aos criptocardes. Isso não significa que isso é um risco maior ou menor, mas que sim as autoridades que regulam as instituições financeiras estão começando a lidar com esse novo perfil de risco, porque é um mundo onde você tem uma moeda, como eu te falei, anônima. Embora ela seja muito segura, ela tem possibilidades de fraudes, de crises específicas, que o sistema financeiro ainda está começando a aprender a lidar. Então isso teve até um baque na credibilidade das criptomoedas em determinado momento, mas que me parece já superado, porque você vê o crescimento muito grande dos investimentos das pessoas em cripto. Eu só tenho visto isso aumentando. E a valorização desse ano foi muito relevante para isso também. Boa. Acho super interessante a gente ressaltar aqui que naturalmente a gente não está fazendo nenhum tipo de recomendação, orientação, sugestão para quem está escutando a gente que adquira criptomoedas ou que vai atrás de um criptocard, a gente está aqui comentando um pouco dos efeitos do que a gente tem estudado e conversado com quem está envolvido no mercado, dos prós e contras e potenciais impactos disso. Naturalmente, quem for tomar uma decisão nesse sentido, de, por exemplo, investir ou adquirir, tomem as devidas preocupações, estudem, façam suas avaliações para que vocês façam isso de forma consciente. Consulte uma pessoa especializada, enfim, tem várias formas de você se proteger com relação a isso. Leia, aprenda. Exato, exatamente. Está longe de ser um assunto unânime, tem várias controvérsias e várias percepções muito distintas sobre o assunto. É um assunto extremamente interessante. Ele vem ganhando relevância ao longo dos anos. Tende a ganhar ainda mais relevância agora que ele está potencialmente sendo endereçado nos principais problemas, que é como é que se dá liquidez e dá vazão para esse ativo que estava armazenado em cripto. Então, vale a pena estudar e aí tome as devidas conclusões e as decisões que julgarem ser mais pertinentes para a expectativa e o interesse de cada um. E aí a gente falou um pouco dessa percepção ou dessa iniciativa de ter começado lá fora, mas como é que você vê esse reflexo aqui no Brasil? Quais são as perspectivas, quase que não saem, dessa chegada do CryptoCard por aqui? Já está chegando, na verdade. No final das contas, você tem cartão de crédito que é pré-carregável em Bitcoin. Tem uma empresa chamada Uso. E aí eu acho muito interessante porque é um conceito diferente de desbancarizado. Ela tenta focar naquele que ainda está desbancarizado, mas não por alguma questão social, que é o que a gente tem discutido aqui com o maior vagar, com mais atenção no podcast. Mas sim no que ele chama do hater do sistema financeiro tradicional. O sujeito que ainda não tem uma conta bancária e que quer ingressar pagando via Bitcoin. É muito interessante você ver isso, porque de fato cresceu. Você tem milhões de investidores brasileiros que não podiam usar a criptomoeda como meio de pagamento. Você tem aí, tem notícias veiculando que a gente tem mais de um milhão de CPFs que estão cadastrados no mercado Bitcoin, que é uma das maiores corretoras de criptomoeda do país. Então a proposta de valor que a Uso apresenta, isso eu acho particularmente muito interessante, é você fazer um apelo desbancarizado àquele sujeito que está entrando no sistema financeiro. Ele ainda não tem uma conta formal, então ele está fazendo um corte etário, está focando em jovens e pessoas que têm alguma resistência ao sistema financeiro tradicional. Mas tem vários outros e tem várias propostas diferentes. A própria ideia agora em julho, do ano passado já tinha gente falando que usuários de criptomoedas podiam carregar cartão com Bitcoin. Esse já era um processo já em andamento. Não era algo assim explicitamente complicado no Brasil. E você já via também o outro lado, que é importante, a gente sempre está falando de mercado de dois lados, então a gente sempre tem que dizer o lado da aceitação também por ponta dos estabelecimentos comerciais, os lojistas. Você tem shoppings que já estão começando a aceitar pagamentos de Bitcoins e outras criptos. Então você tem gente que já está começando a empurrar esse movimento também para trazer... E você está trazendo liquidez para o mercado, você está trazendo maior possibilidade de gasto. E tem vários. Você tem a Alterbank, você tem a Uso, você tem a Chape, todos eles trabalhando com algum perfil de criptocard para poder viabilizar esse sistema. Eu particularmente acho isso bem interessante porque até mais ou menos... E eu tenho muita gente estudando lá na FGV criptomoeda. E eu tinha pouca visibilidade, até pelo menos um ano, dois anos atrás, de que de fato o Bitcoin ia conseguir... O Bitcoin, criptomoeda, né? Ia conseguir fazer essa transição para o meio de pagamento. Para poder fazer parte de arranjos e efetivamente veicular e ter liquidez imediata. E parece que estão se achando soluções para isso. Você já começa a ver cartões de crédito, débito, recarregáveis com criptomoedas, que podem inclusive viabilizar saques em alguns lugares. Então, sim, é impressionante como a cripto está conseguindo fazer esse caminho. E aí estão surgindo diferentes propostas de valor. Não só focadas em grupos específicos, como é o caso da USU, né? Focado especificamente num grupo mais jovem, o cara que ainda não entrou no sistema bancário formal. Mas você tem outros que estão pessoas que pegam esses investidores, mais de um milhão de pessoas de CPFs que já têm investimento em Bitcoin, para poder fazer com que isso vire efetivamente algo que possa ser utilizado no dia a dia, numa compra. Dado esse salto online que a gente deu, por todos os motivos ruins que empurraram esse movimento, eu acho que isso aí vem atender uma demanda específica, né? As pessoas querem diversificar o uso das criptomoedas. E essa tendência a gente está vendo acontecer. As principais bandeiras entrando vão dar volume para essa possibilidade. Ótimo. Cara, esse assunto é super interessante, é super quente. Acho que em meio a tanta mudança que a gente está vivendo no mercado de pagamento, de uma maneira geral, né? Todo o processo de bancarização, de carteiras digitais, moedas digitais, uma participação mais ativa dos reguladores, dos bancos centrais, o mundo inteiro atuando nesse mercado. Naturalmente, está sacudida na forma como o mercado é vivo, nas oportunidades em que acontecem. Isso certamente vai ter implicações e a percepção sobre oportunidade vai mudar dos agentes. Eu acho que esse exercício que a gente está acompanhando das bandeiras Visa e Mastercard, de se aproximar do universo de cripto, certamente é consequência dessas movimentações, que é mais uma forma de ela dar vazão e gerar valor para o canal de distribuição que ela tem, à medida em que ela aceita o cartão com criptomoedas, que são os criptocards. Acho que tem bastante coisa para a gente poder acompanhar em relação a esse assunto. É um assunto super sensível, que a regulação está entendendo ainda como é que trata, se trata e qual é a melhor forma de endereçar o assunto. Então, invariavelmente, vão ter várias repercussões para a gente poder acompanhar, para a gente debater. Mas, sabidamente, esse ano foi um passo relevante que foi dado no assunto de cripto, especialmente, porque uma das grandes dores era exatamente como é que você dava vazão da liquidez para esse ativo. Estava acumulado em carteira e como foi o canal de distribuição. Desculpa te interromper, mas se eu puder dar uma sinalização, o Brasil tem um potencial interessante disso crescer, porque, como a gente também está sinalizando que vai crescer bastante nas carteiras digitais, a ideia do uso de criptomoedas nessas carteiras digitais já é algo bastante incrível. Ela já está no nosso, essa tecnologia já está no nosso cotidiano, não é algo totalmente diferente. E as carteiras digitais, as e-wallets, com o uso das criptomoedas é algo que pode dar maior vazão ainda na utilização das criptos como forma de você trazer liquidez para a utilização desse perfil de moeda digital privada. Excelente. A gente tem muito pano para a manga para a gente tratar do assunto, acho que a gente do nosso lado aqui a gente vai com certeza acompanhar o desenvolvimento desse projeto, a eventual aproximação do assunto aqui no Brasil, as repercussões que estão acontecendo lá fora. Reforçando, para quem tem interesse no assunto de cripto e tem algum interesse em investir, não tomem nada do que a gente falou aqui como uma orientação ou como uma sugestão, a gente debateu de forma livre e aberta algumas percepções que a gente tem, que a gente escolheu de quem trabalha com o assunto. Esse é um assunto que não é unânime, então vale a pena dar uma estudada antes de você tomar uma decisão, buscar quem entende profundamente do assunto, compartilhar o interesse para ver se a expectativa está de acordo com o que é a realidade desse mercado. Do nosso lado aqui, a gente vai continuar acompanhando, reforço que a gente vai estar sempre compartilhando informações, novidades e um pouco mais da nossa compreensão, nosso entendimento sobre o assunto nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, no nosso canal de YouTube, onde boa parte das pessoas estão nos assistindo agora também e a gente segue semanalmente com o nosso Panorama Econômico falando sobre pagamentos aqui no nosso podcast na plataforma que lhe for mais conveniente e a gente se vê semana que vem. Ragazo, um grande abraço, semana que vem estamos juntos novamente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.